Conosco, Bibi Fante, jornalista, colega de profissão, veio aqui contar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá se destacando na cidade de Guarulhos e também as suas ações sociais. Boa noite, obrigado pela presença. Muito boa noite, gente. Eu tô tão feliz, na verdade, tô sempre aí desse lado aí, entrevistando. Então, tá sendo algo muito novo, mas tô muito feliz de ter sido convidada por vocês, de estar aqui. Tava conversando com o pessoal lá fora também. Um programa que eu acompanho há um bom tempo, então tô até um pouco nervosa, porque é uma responsabilidade demais, né? Você sabe que entrevista entre dois jornalistas vira um bate-papo, né? Às vezes a gente nem fala... Aliás, quando o Pedro notaram, como andava aqui o radar, eu vi uma vez por semana e ele disse, ô Guto, você tem que anotar tudo, imagina como é que deve ser pra... Ele falava, brincando comigo. Fala, não, Pedro, aí é diferente, mas assim, aí a gente vai ficando tão à vontade aqui que não anota mais nada. Aí foi, Carla. Ele falava nos bastidores, né? Que vai virando um bate-papo, a gente vai vestindo, é como aquela camisa que você já tem há 20 anos, que ela já entra em você de maneira natural. Mas, Bibi, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Você que é uma jovem, né? Mas já tá aí consolidada na comunicação da cidade de Guarulhos. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, pra começar aqui. Tá bom. Eu comecei muito cedo, com 17 anos, numa TV chamada Rede Gospel de Televisão, a TV da Igreja Renascer em Cristo. E, desde lá, comecei a aparecer, fazer programas e entrei ao vivo pra 3 milhões de pessoas. Aí, ali, eu vi que realmente era o que eu queria e minha mãe disse que eu tenho o dom pra fazer a comunicação. E comecei a fazer, então, fiquei lá por 4 anos e vi pra cá pra trabalhar na comunicação da nossa cidade, né? Na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarulhos. Também fiquei por 4 anos, saí recentemente, faz uns 6 meses. E agora estou trabalhando, tô contando rapidinho pra vocês, porque jornalista fala, hein? Então, não tô aqui porque tem muita coisa pra gente conversar. Então, vim pra trabalhar na comunicação da Prefeitura, fiquei. Recentemente estou na Band, pela manhã, fazendo a parte da previsão do tempo, falando de esportes. E também no Jornal Cidade de Guarulhos, aqui da nossa cidade, onde eu faço também toda essa parte jornalística, vou às ruas, mostro um pouco de Guarulhos, da nossa cidade. Então, tem uma trajetoriazinha aí. Falar aí, Jornal Cidade de Guarulhos, tá ali o Will mandando um abraço pra você, pra gente aqui. O Will é um cara fantástico também, ele que é, digamos assim, o diretor lá do Jornal Cidade de Guarulhos, que tem tido, sim, grande repercussão na cidade. Aliás, a Carla comentava aqui nos bastidores, ou melhor, no almoço hoje, nós almoçamos juntos, lá na Favos de Mel, mandar mais um abraço pro seu Manuel. Sobre uma reportagem que você fez ali na Praça Getúlio Vargas, que repercutiu bastante na cidade. Repercutiu. O que aconteceu? Nós recebemos diversas denúncias sobre possíveis focos de dengue, lá na praça, no chafariz que a gente tinha lá, e nós fomos cobrir, através do Jornal Cidade de Guarulhos. Fizemos um vídeo falando, gente, olha, realmente, vimos alguns possíveis focos, chamando um pouco da atenção da prefeitura, pedindo um carinho pela nossa praça. E aí, a surpresa foi o segundo vídeo que a gente teve que fazer. Porque eu esperava que realmente fosse gerar algo pra que o pessoal fosse lá, cuidasse. Que é uma reportagem de impacto. É, enchesse de água, colocasse algum filtro, né, pra que não gerasse focos de dengue, mas não. Na verdade, encheram de terra e virou um canteiro. O nosso... Jardim. É, isso que é uma reportagem de impacto, né? E aí... Vão lá e cobre com terra tudo e tá resolvido o problema. Não, era essa a intenção que eu queria. Eu queria que resolvesse que ficasse lindo como era. As fotos antigas são bem bonitas, né? Eu falei em prefeitura, e essa experiência sua lá na Secretaria de Comunicação, você não era assessora de imprensa, né? Não. Com todo respeito aos meus colegas lá, conheço vários, trabalhamos juntos, pessoal 10, mas, falar pra vocês, eu sei que não é culpa de vocês, mas que dificuldade pra responder uma demanda aí do Radar Notícias, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu já falei até aqui no ar que parece que querem boicotar o trabalho de alguns secretários, porque a gente manda a demanda e aí a assessoria de imprensa não responde. Eu pego o telefone e ligo pro secretário. O secretário atende, pô, Guto, mas já respondi isso hoje cedo. É, mas pra gente não chegou. Enfim, fica aí o recado pra assessoria de imprensa da Prefeitura. Mas me conta um pouquinho dessa sua trajetória lá, como é que foi essa experiência, o que você aprendeu lá e o que você pode compartilhar conosco. Bom, quando eu entrei, logo em seguida já começou também a questão da pandemia, a gente tinha muito o que falar sobre as vacinas, tirar um pouco o medo da população de tudo que estava acontecendo, mesmo sendo algo tão sério, e mostrando a importância da gente se vacinar, de levar os filhos, enfim, de se cuidar, ficar em casa. Então, a gente teve que se reinventar, fazer, não sei se você chegou a ver, tinha alguns memes que a gente tinha que fazer, até com um assunto sério, mas que conseguia atingir um público que a gente precisava atingir, por exemplo, os jovens. Então, teve memes que a gente fez para que as pessoas fossem se vacinar, para que fossem ficar em casa, falando a idade, a faixa etária, que deveria tomar a vacina, usando o meme a favor disso. Então, foi uma experiência muito gostosa. Na verdade, conversei, aprendi muito com secretários, aprendi muito com o pessoal da comunicação em si, aprendi a editar coisa que eu não fazia. Então, eu produzia, escrevia, editava, filmava, saía às ruas, e tive mais contato com a população guarulhense. Então, o pessoal esperava essa resposta direta, o que vai acontecer. Por exemplo, agora a gente está tendo a Bienal do livro aqui na cidade. Então, sempre tinha algo novo e eu tinha que me reinventar todas as vezes para não ficar algo quadrado, vamos dizer. Para que a gente atingisse não só o público mais velho, mas o mais novo, mas o senhor, a senhora, o pai, a mãe. E a gente abrangisse tudo isso e tirasse um pouco da politicagem. Porque tinha muitas pessoas que não seguiam porque não tinham votado no governo atual e não queriam seguir a prefeitura, por exemplo. Se bem que a comunicação institucional é para toda a população, não apenas para os seguidores e apoiadores do prefeito da vez, seja ele qual for. Agora, em relação a... Perdão, produção, tem duas fotos aí lá da comunidade? Coloca aí para mim, por favor, para a gente. Libi, você lembra desse dia aí? Eu lembro. Lembra? Esse dia, pessoal, volta para cá. Esse dia era 5 de agosto de 2019. Caramba! 5 de agosto de 2019. Eu não lembro, não. Eu fui pesquisar. Fui até no seu Instagram. Minha memória tem esse defeito de fabricação. Mas eu fui pesquisar, dia 5 de agosto de 2019. Por coincidência, eu estava exercendo o mandato de vereador por 15 dias, porque na época eu era suplente. E aí surgiu a notícia de um incêndio ali na região de São João, essa comunidade chamava Nova Vitória. E alguns amigos da região, familiares, ó, teve um incêndio aqui, eu corri para lá. Para verificar, tudo. Quando eu penso que não, quem está chegando lá, uma moça que eu não conhecia, né, depois eu fiquei sabendo quem era, a Bibi Fante estava chegando lá fantasiada de princesa com outras pessoas. Se eu não me engano, sua mãe estava, ou pelo que eu vi aqui, me lembrou a sua mãe. E ela fez a alegria da criançada. Tem uma foto, eu não tenho essa foto, eu perdi, ela está guardada no computador. Tem umas 6, 7 crianças sentadas em cima de um colchão e a casa toda queimada. E a Bibi levou lá presentes, sagrados, as criançadas ficaram todas felizes. Põe as fotos dela aí, como é que funcionam essas atividades para ela poder explicar aqui para a gente. Já tem aí? Olha aí, ó. Ela se veste de mulher maravilha, de princesa, visita as comunidades. Conta um pouquinho para a gente dessa atividade. A partir daquele dia, eu não te conhecia depois, e estou, na verdade, falando a primeira vez contigo aqui, mas passei a admirar o seu trabalho, viu? Ah, muito obrigada. Bom, aquele dia eu vi que tinham diversas pessoas se mobilizando e querendo ajudar aquelas famílias, mas, naquele caso, as crianças eram algo tão pouco, porque eles estavam dando coisas para reconstruir as casas, trazendo alimento, roupas, colchões. Então, as crianças estavam meio deixadas de lado, porque ali não era tão importante, nesse caso. E aí, eu vi aquilo, falei, ah, o pessoal está ajudando, muito legal, então, vou ver o que eu posso fazer. Aí, eu conversando com a minha mãe, eu falei, acho que eu quero me vestir de princesa. Aí, minha mãe, como você vai vestir de princesa? Falei, ah, eu vou, me visto, chego lá, você conhece alguém da comunidade? Eu falei, não. Aí, a gente vai, vamos. E aí, a gente foi, levou brinquedos, doces, e quando eu estava saindo de lá, o menininho tinha uns sete anos, ele puxou, assim, a minha saia, e ele falou, tia, eu sei que você não é a princesa. Aí, eu já fiquei, tipo assim, olhando, né, estranho, não, eu sou ele, não, eu sei que você não é. Mas, sabe naquela criança? Aí, era uma menininha, ela estava com uma bolsa, uma mochila de escola, com o desenho da princesa que eu estava, e ela devia ter, no máximo, uns quatro anos. Estava toda suja, estava até um pouco machucada no braço, me lembro bem. E ele falou, aquela ali é minha irmã. e ela estava chorando muito, desde o que aconteceu. E a senhora ter vindo aqui hoje, fez a alegria dela, então, eu vim te agradecer. O menino tinha uns sete anos, no máximo. Aquilo ali, eu comecei a chorar, e minha mãe falou, princesa não chora. E eu, eu choro, eu choro sim, e comecei a chorar. E aí, eu falei, eu não quero mais parar de fazer isso. Eu fazia ações, mas nunca tinha me vestido de princesa para eles. Levar esse mundo encantado, para eles um pouco, tirar um pouco dessa realidade, às vezes, tão difícil, né? Então, aí desde então, eu me vi isso sempre. É, foi. Eu lembro que esse incêndio aconteceu no final de semana, e depois, no outro final de semana, a gente se mobilizou, muita gente se mobilizou na cidade, para levar mantimentos, água, enfim, comida. E aí, a Bibi chegou lá, roubando a cena, a criançada, grudou nela lá, foi muito bacana, parabéns pela atividade. E de onde surgiu esse propósito, além dessa, você já explicou aqui, aí você continuou com isso também em outras comunidades. Sim. Na verdade, o propósito começou desde quando eu tinha 5 anos de idade. Os meus pais são pastores, e me levavam em tudo o que eles faziam. Então, eles tinham um grupo chamado PES da Alegria, Pronto Socorro da Alegria. A gente entrava em hospitais, a gente entrava em asilos, ia em comunidades, fazia ações para moradores de rua. Então, essa paixão por fazer algo pelo próximo começou aí. E aí, desde então, continuo, faço ações, tanto ações certas, que é Páscoa, Natal, Dia das Crianças, e praticamente todo final de semana. Às vezes, me visto de princesa, porque é tudo muito mais gostoso, eles acreditam realmente que é a princesa que está lá, então, isso gera algo muito grande em mim. Então, todas as vezes, eu falo que eu vou para ajudar, e eu saio ajudada. Nossa, que bacana. Parabéns por essa iniciativa. Agora, conta para a gente aí, qual é a sua visão social da cidade? Porque eu percebi também, que de uns tempos para cá, você passou a atuar também nas comunidades, visitando as comunidades, mas também levando uma mensagem para as mulheres, que são vítimas de violência doméstica, e aí nos seus vários níveis. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua experiência? O que você tem observado aí, nas suas andanças pela cidade de Guarulhos? Bom, eu ajudava muitas mulheres dentro das comunidades, que passavam por algum tipo de abuso, algum tipo de violência doméstica, sendo patrimonial, financeiro, agressão física, realmente. E, recente, eu sofri agressão. Eu vi até um vídeo, confesso que não assisti o vídeo inteiro, estava de passagem para a rede social, mas detalha para a gente aqui, o que é isso? Eu sofri agressão doméstica por uma pessoa que eu me relacionava, e foi, não só patrimonial, financeira, como realmente agressão física. e aí eu comecei a olhar as coisas de uma forma totalmente diferente. Eu já ajudava, mas eu não tinha passado na pele para poder ajudar de um nível maior. Então, hoje eu consigo ajudar, o meu braço estende um pouco mais nessa situação, e tenho conseguido ajudar muitas mulheres, tanto que me posicionar e falar sobre isso já foi muito difícil. Eu segurei muito esse vídeo para soltar, porque isso já faz, vai fazer quatro meses, três meses, três meses e meio, e eu segurei muito esse vídeo para soltar, porque eu sabia que boatos iam ocorrer. Só que eu, como jornalista, eu como ser humano, eu como mulher, eu não poderia deixar isso em vão. Eu tenho certeza que se eu passei, algum propósito tem nisso. Então, eu tinha duas escolhas. Ou você chora, retrocede tudo, e volta desde o comecinho, ou você levanta, se ergue, e ajuda outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Sabe, observando aqui ela falar, a gente percebe que fica até um pouco emocionada, porque não deve ser fácil, por mais que a pessoa que se envolva numa situação dessa numa condição de vítima, o mais, para quem está de fora, é simples falar, mas imagino que não seja, porque é algo até íntimo, né, isso é fruto de uma vivência e tal, mas é muito legal que as mulheres que infelizmente conviveram, passarem por isso, tomem você, por exemplo, e façam a denúncia de maneira muito tranquila, conforme manda a lei, para se coibir, até para se trabalhar uma recuperação dos homens do ponto de vista cultural, até comento sempre aqui, Bibi, que todos nós, eu, inclusive, tenho um traço de machismo, nós somos educados na sociedade machista, e o primeiro passo para você evoluir é você reconhecer isso. Até muitas mulheres, né? A partir daí você revê os seus comportamentos, as suas palavras e as suas atitudes. É verdade. Parabéns por você fazer essa denúncia. E de maneira geral, como é que se observa hoje a condição da mulher na sociedade, seja do ponto de vista profissional, familiar, social, político? Bom, acho que, vamos falar da nossa cidade? Nós temos poucas mulheres, por exemplo, na nossa Câmara de Vereadores. Só sete. Poucas mulheres. Poucas. Poderia ter muito mais. E, hoje em dia, acho que não tem que ter mais isso, mas, como você disse, a gente foi criado por uma sociedade machista. Então, as mulheres têm a mesma capacidade do homem de assumir, por exemplo, uma prefeitura, de assumir uma Câmara, de ser presidente da Câmara. As mulheres têm a mesma capacidade em todas as áreas, em todas as profissões. Então, até o posicionamento. Você disse uma coisa e a gente está acostumada a dizer, né? A mulher sofre agressão, mas ela não sai disso porque ela não quer. Muitas vezes, você já deve ter escutado sobre isso. E envolve, engloba uma coisa tão grande, a pessoa conseguir sair desse ciclo. Então, eu acho que, hoje, nós temos mulheres fortes, mulheres que podem ocupar todos os tipos de cargo, mulheres que precisam entender a força delas, porque a gente foi muito colocada na nossa cabeça também, que nós servimos para ser o pescoço, não a cabeça. A cauda e não a cabeça. E nós podemos sim andar lado a lado do homem, podemos sim ser cabeça, podemos sim sermos as donas da nossa vida, do nosso corpo, enfim. Então, eu acho que, hoje em dia, as mulheres precisam se punicionar mais. Legal. Parabéns pelo seu posicionamento. Rapidinho aqui para a gente concluir, tem o próximo bloco vigília. Ainda hoje, Sebastião Alemão, já está aí nos bastidores aprontando, fazendo bagunça contando história. Aliás, está gostando da entrevista aqui com a Bibi? Deixa o like aí no YouTube, no Facebook, depois vai lá no Instagram do Radar Notícias, que vão ter lá diversos recortes aí para a gente poder acompanhar. Agora, Bibi, uma rápida análise aqui sobre o atual governo, o prefeito Guti, é o último ano, você fez parte aí da administração, o que você está achando? E mandar uma puxão de orelha aqui no prefeito, eu não vejo uma mulher secretária aqui municipal, né? Acho que tinha que ter mais protagonismo para as mulheres aí. Também acho que deveria ter esse protagonismo para as mulheres, esse olhar, eu fiz uma denúncia, não sei se você viu, do Hospital da Mulher que está parado. Sim. Mas agora chega a eleição, todo mundo promessa, eu vou fazer o Hospital da Mulher. E está pronto, eu não sei o porquê não inaugura, mas enfim, eu fiz essa denúncia e eu disse uma coisa, hoje nas mulheres, no Dia das Mulheres, a gente não quer apenas flores, nós queremos saúde. E a saúde na nossa cidade referente, a saúde já está ruim, mas referente às mulheres, vou falar do meu caso. Tem muitas mulheres que morrem no parto, que morrem porque descobrem um câncer muito avançado, um câncer de mama, de colo de útero, enfim, são diversos cânceres que a mulher pode ter também. E então, acho que a gente precisava ter um olhar mais amoroso, mais empático com a questão da mulher. E essa denúncia que eu fiz, o prefeito respondeu em um vídeo. E ele cita que, realmente, eu sei que vocês não querem flores, que vocês querem a saúde, e nós vamos fazer, e nós estamos fazendo, então a única coisa que eu digo é que eu espero que façam. Nós estamos esperando, ansiosos. Flores, bombons, e muito trabalho e respeito. Agora, para encerrar mesmo aqui, de vez, a gente tem que chamar o intervalo para trazer aqui o Virgílio Rocha, rumores de que a Bibi Fante pode encarar aí uma disputa eleitoral. Primeira coisa, espero que sim, independente de se a Bibi ou qualquer outra mulher. A sociedade tem que incentivar cada vez mais a mulher a participar da política. Como ela falou, a condição de representar é igual, e às vezes, em alguns casos, até superior, porque tem uma sensibilidade a mais. Viu, gente? Conta para a gente sobre essa perspectiva sua. Existem rumores, existem convites, e eu estou pensando, para saber... Alô, cabeça, liga para ela. Tem uma coisa, o meu braço chega até aqui. Para chegar e ir além, fazer mais para as pessoas e para as mulheres e para as crianças, realmente é só entrar na política. Então, estou pensando. Está certo. Em breve eu volto para contar. Quando você decidir, você vai falar com a gente aqui no Radar de Notícias na próxima, está bom? Para encerrar, deixa aí o seu recado final para a audiência do Radar. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Espero voltar, já estou aqui me convidando ao vivo para que ele não diga não. Amei estar com vocês e admiro muito o trabalho de vocês. Espero que vocês cresçam cada vez mais. Sucesso a você, sucesso a toda a equipe lá do portal Cidade Guarulhos. Alô, Will, abraço para você, até breve também, Will. Enfim, vamos para um rápido intervalo na sequência, Virgílio Rocha.